Vou craftar alguns... olha lá abre quando... deixa eu fechar essa porta Fala sobreviventes e aí como que cês tão? Tudo bem? Tudo certinho? Beleza? Rapaziada, infelizmente tô com vários problemas no meu gravador Não achei um gravador que atenda Aos requisitos Infelizmente a gente tem esse problema No mobile, espero que um dia resolva E tem um gravador decente Mas é isso Esse episódio aqui Eu quero mostrar pra vocês Essa belezura aqui Essa belezura aqui Eu vou vir aqui Terminar os últimos requisitos dela Os últimos requisitos dela são Exatamente Nove parafusos É isso A motocata pronta E agora, o que aconteceu É, time, não sei o que aconteceu aqui não, time A motocata tava pronta Não sei o que aconteceu aqui não Cadê ela O que eu faço pra usar ela Tá, deixa eu sair Pera aí E aí, mano, terminei a moto E aí O que que vai dar agora Mano, eu cacei Trinta parafusos, tá Pra fazer isso aqui, velho É, trinta parafusos é muita coisa, mano Eu vou ficar triste Se tiver bugado a moto Eu não ter conseguido Pegar essa moto, hein, velho Vou ficar triste Vamos ver, vamos ver Vamos voltar lá As vezes tem que fechar e abrir o jogo, tá Vou voltar lá Vou voltar lá O que será que aconteceu, mano Porque, ó, a moto recomeçou do zero, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa no mapa Não Tá, pelo jeito a moto não fica Não fica no mapa Ah, aqui, ó A gente é besta, né, mano Olha aí Moto pronta Eu posso ter mais uma moto aqui, ó Tá vendo Deixa eu ver Vou colocar as partes aqui Entendi, velho Entendi Então eu posso ter mais uma moto Não sei quantas motos eu posso ter Mas eu posso ter mais uma Entendi Bom, legal isso aqui, hein Eu estava procurando a moto Eu estava procurando a moto Vamos lá É isso, ó Isso aqui é a moto, rapaziada A moto tá pronta Posso levar ela pra onde eu quiser Pelo que eu entendi, tá Que é isso, tá Infelizmente os controles estão bem ruins Ah, não é nada surpreendente Enchendo a gasolina Não sei como que faz pra ela voltar pro meu slot, tá Não sei como que faz É... Só tem a opção de Entrar nela, velho Deixa eu ver Nunca vi pular de moto Olha, essa aí é a moto, rapaziada Caraca, mano Vamos guardar a luta lá rapidinho Vamos numa ilha com ela pra ver o que acontece Ah, legal, hein Olha que legal Ela transporta Ela se teletransporta pra onde eu chamar ela, mano Isso eu gostei, hein Gostei bastante Tá Então vamos 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 Deixa eu ver aqui que eu consigo guardar aqui Tô com excesso de loot Tô com excesso de loot Tá Vou guardar esses loot aqui Mano, eu fui lá na Fui lá na parada de cartão Mantei muito player lá, velho Cara muito ruim Fiz a boa lá Fiz a boa mesmo Tem mais umas partes da moto aqui Vou guardar isso daqui Vamos guardando as coisas aqui, mano Tá Tá Mano, como eu não consigo fazer Deixa eu ver Como eu não consigo Dar o pulgredo na parada aqui Eu vou deixar fazendo carvão É, ferro Tem alguma coisa que eu consigo guardar aqui Não Pedra Eu consigo guardar Não, não é pra deixar no sejo Pra guardar Esse aqui eu tô vendo Eu consigo guardar Dá pra guardar Eu vou guardar aqui Tá Corda Corda Cogu guardar Cipano também Que mais Eu consigo guardar Eu tenho sal Eu tenho sal Eu tenho sal Eu consigo guardar só isso Pera aí Tá Tá Que não é que tem tigela O que que eu tenho aqui Eu tenho tigela aqui Tem tigela aqui Também consigo guardar aqui Estão não é que guarda Cadê os componentes Só isso Tá Então eu vou vir aqui Eu posso guardar aqui Tá Esse aqui eu consigo guardar Esse item aqui Volcano Que você usa pra fazer C4 Já vai anotando Eu vou guardar o carvão E é isso Aqui Pra guardar é só isso Aqui Eu consigo guardar já Um tanto de coisa Tem banco de moto Aqui Tá Cogumelo Consigo guardar cogumelo Aqui Mano Depois de guardar É Melhor craftar Aí já deixa Craftando Tá Tá Não tenho mais nada Que eu posso guardar Pior que não Vou passar uma aqui Que fica não Tá E eu acho que eu tenho Isso daqui Em outro lugar Então posso tirar Isso daqui Posso guardar maçã Não tá fácil Não tá fácil A carne Eu posso guardar aqui Tá Madeira eu vou levar Comigo Não tem importância Nossa Tem bastante salada Ainda Deixa eu ver Vou deixar essas 800 madeiras Aí Eu peguei De player Peguei Mas aí Vou deixar guardado Não tem aqui Que eu achei Que tinha Tá Não dá nada Guarda-Sulfur Que eu peguei Vou pegar esse aqui Craftar Mandar de levar Aquelas comidas Eu vou levar É O resto Eu tenho que levar Deixa eu só guardar Esse salzinho Esse premium Conscientes Sei lá O que que é isso aqui Aí eu preciso guardar Esse ferro Nossa Esse dia Eu tenho que guardar Muito mano De entregar Esse aqui Seria uma tristeza Nossa Motivo de choro Eu perdi Isso aqui mano Não Eu vou tirar Isso aqui E vou guardar Isso aqui Falta de Falta de baú Júdia Às vezes Viu Júdia Bastante Todo lugar Que eu venho Aqui tem loot Todo lugar É triste Vou tirar Essas cordas Aqui Isso mano O resto Vou levar Tudo Tá Vambora Vamos 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 Para Vamos Para a ilha Vamos Para a ilha Vamos Arrastrei a moto Gostei Bastante Da moto Gostei Agora Vocês vão Ver A utilidade Dela No jogo Cara Eu tô Precisando Parafuso Então Eu vou Direto Nessa Ilha Tô Caçando Bastante Combustível Nossa Bastante Combustível Fui Me Teleportar Perto Do amigo Nem Tinha Prestado Tensão No custo De combustível Se Tivesse Me Tocado Eu Poderia Me Teleportar Do lado Dessa Ilha Porque Eu Farmo Muita Coisa Aqui Nossa Quantas Vezes Já vim Pra cá Umas Quinze Vezes Hoje Umas Quinze Vezes Mas Fazer O que Né Vamos Lá Mano Vamos Lá Moto Fechou Sobe Nela Tá Consílio Combustível Tá Vambora Nossa Mano Olha Olha a velocidade Disso Velho É Isso Aqui É Muito Bom Mano Eu Não Sei Como Que Tá O consumo De combustível Dela Não 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 faço Ideia Como Que Tá Mano Aparentemente Velho É Não Tem Caixa Lá Dentro Não Velho Eu Quero Fazer Um Teste Mano Que Viu Um Cara Tentando Subir Aqui Mano Quer Saber Por Que Ele Tava Tentando Subir Aqui Velho Eu Acredito Que Não Deu Para Fazer Nada Tá Realmente Eu Acho Que Não Vai Dar Para Subir Aqui Não Eu Vi Tentando Subir Nessa Árvora Aqui Para Tentar Escalar Os Muros A 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 Sobe Aqui Sobe Se Abaixo Não Dá Não Dá É Realmente Aqui Não Dá Não E Se Eu Fazer O Seguinte Vamos Ver Se Isso Aqui Vai Dar Certo Mano GG GG Véio Vocês Aprenderam Né Aprenderam Né Nunca Mais Eu Gaste Carte Aqui Mano Caraca Mano GG Estão Estão Vivo Vivo Rapaziada Só Quem Viu Esse Vídeo Aprendeu A Fazer Isso Aqui Rapaziada Nós Vai Quebrar Esse Jogo Mano Não Pode Mano Nossa Mano Mano Respondou Caixa Então Então Fazer O Que Mas Assim Que Responda Caixa Vou Fazer Vou Voltar E Vou Fazer A Mesma Situação Rapaziada Então Vamos Bora Vamos Pegar A moto Aqui Ela Se Teleporta Para Minha Cara Gostei 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 Bastante Vamos Conferir As Casas Ali Ver Se Tem Caixa Ou Não Tem Nada De Caixa Aqui Vamos Ver Como Ela Sobe Em Montanha Olha Sobe Melhor Do Que Eu Imaginava Olha Infelizmente Eu Não Tô Vendo Nenhuma Caixa Tá Nenhuma Caixa Respondada Aqui Não Provavelmente Acabou De Passar Um Player Aqui Fez A Limpa Vou Descer Aqui Para Me Alimentar Porque Tá Foda Nenhuma Caixa Rapaziada Nenhuma De Azar Fazer O Vídeo Aqui Para Mostrar Para Vocês De Azar Fazer Fazer O Que Faz Parte Eu Achei Um Jogador Aqui Comer Espetinha Não Vou Conseguir Comer Espetinha Porque Eu Não Estou Com Fome 外 E De 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 Se Matar Vamos Invinci Nada Mano, eu tô com roupa melhor que ele Eu tô com... O que é o seu nome, mano? Espeto, que eu comi Eu só não comia salada porque não deu tempo, tá? Mas eu acho que ele vai ganhar de mim assim É, rapaziada Tive que correr, hein? É a primeira que eu perco, hein? Provavelmente ele vai pegar a moto dele pra tentar correr atrás de mim Não dá nada, não Mas ele dá louco também É isso aí, rapaziada Vamos com calma Vamos com calma Nós vai trocar com ele ainda Só que eu preciso comer Preciso ficar tranquilão Ai, me acertou uma Acertou duas Ah, ele tinha... Ele tinha... Esqueci o nome, mano Ele tinha comida, velho Tinha... Ele tava de suco Suco corre mais Daí não dá tempo de eu se proteger Cara, primeira vez que eu morro no jogo, rapaziada Ai, caramba, que engraçado, hein? Primeira vez, primeira vez, primeira vez Não, não, mentira, segunda vez Nossa, mas faz muito tempo que eu não morro no jogo Muito tempo Mas isso, rapaziada Espero que tenham gostado Tamo junto É nóis Fui